Veja a TV presente aqui hoje no restaurante Plataforma, a Rede Globo Internacional trazendo aqui a nova programação de 2014. Eu converso com o Carlos Fonseca da Portugália Seios também, que é um cliente atendendo todos os brasileiros, portugueses, todo mundo na região aqui. Carlos, fala um pouquinho para a gente dos trabalhos que a Portugália Seios faz. Tá. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Jô e à Yara por convidar para este belíssimo evento. A Portugália está ligada ao negócio das mudanças, então a gente providencia os containers, a parte logística, o apoio no Brasil, para a pessoa que quer voltar ao Brasil. E temos tido bastante sucesso. É, bom, a gente sabe que nesse ramo, né, Carlos, de mudança para o Brasil, teve muitas confusões, muitas companhias que fecharam, muito trabalho interrompido, muita gente que teve prejuízo, mas a Portugália está aí, firme, mostrando o trabalho. Quantos anos que a Portugália trabalha com isso? Estamos há 24 anos em VIA containers, mas não sou eu que faço o trabalho bem, é o próprio cliente que tem que fazer o trabalho bem. Então, se a gente tem o cliente a dar-nos o apoio, nós damos o apoio ao cliente. Olha, parabéns pelo trabalho que vocês têm. E para quem ainda não conhece a Portugália Seios, tem algum website, o telefone? Temos um website, que é www.portugália.com, temos também estabelecimento na Ferry, Perry Street, em Newark, e temos armazenagem própria, também em Newark. Ok, e quem quiser fazer a mudança aqui de Interstate, vocês fazem também? Estamos mais especializados nas mudanças internacionais, podemos ajudar ou podemos dar algumas informações úteis, mas o nosso porto é internacional. Ok, obrigada, Carlos, sucesso. Obrigada, Cristina, obrigada. 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 Obrigada.